E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft E antes de começar o vídeo galera, eu queria pedir pra você que tá passando aqui no meu canal pela primeira vez E ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos E deixa nos comentários o seu nome e o personagem ou o desenho que você mais curte aqui Pra que eu possa te mandar um salve nos outros vídeos E não esqueça de passar e me seguir também nas minhas redes sociais que estão na descrição aí no vídeo abaixo, ok? Então, sem mais enrolações, simbora pra hora do salve, né galera? Sérgio, Antônio, Arthur, Clara, Lucas, Túlio, Gileno, Carlos, Maicon, Nicole, Guilherme, Petinha, Gabriel, José, Reio, Gabriel Rodrigues, Gustavo, Luiz, Gabrieli, Luiz, Lucas, Robin, Rosana, Alessandro, Annaline, Ezequiel, Guilherme, Samuel Laiane, Mariene, Ana Cláudia, Vinícius, Felipe, Gleison, Matheus, Levi, Brian, Jesus, Marildo, João, Antônio, Roger, Victor, Leonardo, Igor, Ediane e Sofia Galera, se você não viu seu nome, não fique triste, é muita gente pra mandar salve no vídeo só, ok? Quer ganhar um salve? Deixa o like nesse vídeo, compartilha, comenta aí o seu nome e desenho que você mais curte Não se esquece de passar nas minhas redes sociais, que o link vai estar aí na descrição, ok? Então sem mais enrolações, simbora pra hora do vídeo, galera! Eu estava andando aqui pelo meu mundo e vocês não vão adivinhar o que eu encontrei Vocês não vão adivinhar de maneira alguma o que eu encontrei, galera E eu estava aqui no meu mundo, onde os apocalipses acontecem Aqui é quase... não vou mentir pra vocês, galera, aqui é quase o Projac Você vira pra um lado, tem Minion Você vira pra outro, tem... tem... não sei, tem... o Gumball Daqui a pouco vocês vão... daqui a pouco aparece alguém inusitado aqui que vocês vão ver Mas olha, galera, em meio a um apocalipse Eu achei uma casa Vocês podem ver, olha isso aqui Tá tudo destruído Eu acho que caiu uma bomba aqui E fizeram uma casa aqui, galera Mas o que será que tá acontecendo? Mas... O que é isso? Uma casa? O que é aquilo? Olha É um... é um diamante O que... é um bloco de diamante O que é isso? Ele é azul É feio É feio pra caramba também O que tá dançando? E dança break, pelo jeito Olha lá, ó Caramba E não é que dança break mesmo, ó O que é isso? Eu acho que eu sei o que é Eu acho, galera Que é ciclo de vida Eu... Eu só acho Olhando aqui Olhando aqui Tem uma casa Tem um baú aqui fora Que provavelmente vai ter um livro E se for isso É ciclo de vida Então vamos apostar? Se for ciclo de vida Você deixa o like, ok? Se não for Não precisa deixar Então vamos ver E não é que tem um livro É... é ciclo de vida, galera Então... então... Eu ganhei Eu ganhei E você vai ter que deixar o like Você vai ter que deixar o like Porque eu ganhei Aposto e aposto Então vamos ler O que que nós temos hoje aqui Pra cuidar, né? Porque pelo jeito Eu virei babá de novo Dentro dessa casa Há um bebê alien Mais conhecido como diamante Hã? Um bebê alien Mais conhecido como... Não é que ele parece um diamante mesmo Seu ciclo de vida É avançado Hã? Por enquanto Ele é só um bebê Mas logo será jovem Adulto E velhinho Sua missão É fazer Ele Um super-herói É fazer dele, né? Fazer dele um super-herói O cara que escreveu isso aqui É meio... Meio cabeçudo Mas tudo bem Então vamos ver, né? Vamos ver que... Que bucha tem aqui pra gente hoje, galera Oi? Você fala a minha língua? Gugu gaga Uhul Gugu gaga Gagá? Isso é língua de alienígena agora? Ou é língua de... Ou é língua de bebê alienígena? Gugu gaga Gugu gaga Gugu gaga Ele não fala... É verdade... Ele não fala por dois motivos Ele é alienígena E é bebê Então eu não vou entender nunca Essa criatura... Essa criatura do mal Não, você não é do mal, não Você vai ser um super-herói muito bonzinho Não é diamante Isso é coisa... Minha diamante Olha Pelo jeito você é um cara... Uhul Pelo jeito é forte mesmo Eu ia falar que é um cara forte Mas você é bem forte Caramba Que bonito Se você é um diamante Então... Você tá com fome? Uhul É essencial Tomar o que? TT Então vai Pega a TT E vamos... Você... Você engoliu a TT? Você engoliu a TT Com plástico E tudo? Ai ai Gostoso, gostoso Não Beleza, né? Você quer outra? Uhul Então pega aí Ai ai Gostoso, gostoso Mas será possível? Será possível? Um bebê Você vai passar mal, hein? Se você passar mal Eu não vou te levar pro médico Eu já vou avisando, mano Já tô te avisando Tá escutando? Tá escutando? Então não come essas porcarias Se você comer essas porcarias Tá avisado, né? Então vamos lá Bom O que nós temos aqui? O que nós temos aqui Pra dar de comida pra ele? Será que ele vai gostar de peixe? Eu não sei Esse alien come peixe Cadê ele? Diamante Diamante Onde você tá indo? Quem deixou você Quem deixou você escavar? Tá dando tchau? Por que você tava dando tchau? Não, você não vai ficar Andando por aí Sozinho não, viu? E eu sou o seu responsável Legal agora Você tá me ouvindo? Então pega aí, ó Peixe Isso vai te fazer bem Tá bom? Gostoso? Você gostou ou não gostou do peixe? Gostei, gostei Então tá bom Então vamos lá pra casa Vamos Vamos lá pra casa Porque, ó E não apronta mais, viu? Não apronta E não me sai me quebrando o chão Porque, ó Já tá tudo destruído Vem Vem Ó Ah, você Você, pelo jeito Você gostou da Você, pelo jeito Gostou da Da nossa cama elástica Aqui, né? Só cuidado Só cuidado Pra não quebrar Minha cama elástica Viu? Porque Geralmente Ela Cama elástica São caras, viu? E você deve ser Meio pesado Aham Aham, né? Meu Deus do céu Tão achando que eu sou Tão achando que Eu sou babá agora Uhul É Eu acho Que que é isso aqui? Eu Meu sistema O que 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 tá acontecendo Que as Que as portas Tão tudo Deixa eu ativar o sistema Aqui de alarme Né? Ativar os alarmes Aqui pra Pra se aparecer Algum ladrão Algum 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 Sem vergonha Ai, caramba Diamante Uhul Muito legal Você vai Você tá maior Cuidado pra não quebrar Ui Ui Meu Deus Cara Pela Pela Muito legal Tempo Deve estar pesando As toneladas Pra quebrar Pra quebrar o asfalto Meu Deus É 105 quilos 105 quilos 105 quilos Caramba Você quase Você quase Pesa o mesmo Peso do sleep Yeah Só que aí do sleep É um pouquinho Mais pesado Que você Você vai ter Que crescer Mais Ai, caramba Então Já que você é um alien E eu estou te treinando Pra ser O que? Um super herói Ah, é verdade Você tá falando minha língua Você aprendeu rápido Minha língua, hein? Aham Então O que que super herói faz? Treina Não é? Então, ó Pega essa espada Que é de diamante Pra combinar com você Eu acho que você Não precisa, né? É de armadura Mas Pega aí Pega aí Porque Agora A coisa vai ficar feia Pra você, cara A coisa Vai ficar feia Pra você Mas tá Tá pronto Vamos começar O nosso treinamento Porque, ó Eu já dei Muita mamada Pra você Então, vamos lá Então Vamos lá Vai ser um dos seus maiores desafios Ah Que desafio? Você ficou Você ficou Você ficou Você ficou Maior de novo? Eita Que que é isso? Ah Eu não tô Eu não tô acreditando Da onde você tirou Essa roupa de Foxy Diamante Ah Nada não Num lado Num lado de inglês Não é um lugar De... Ó Ah Eu já sei Eu já sei Você pegou a roupa de Foxy Que tava escondida Lá dentro da casa, né? Não Você entrou Que horas lá dentro de... Lá dentro de casa? Ó Tira essa roupa de Foxy E devolve lá Tá escondida? Tá bom Pode deixar Joga essa roupa fora de Foxy Aí Pronto Pronto Então, quer saber? O seu maior... Vai ser o seu maior desafio Se prepare Que é um É dois É três E... Vai Ó Legal Muito legal E aí? E aí? Mas... Mas como assim? É... Legal o quê? Você tem que mostrar que é herói, cara Vamos lá Pé Pé Ó Pá Ó Pronto Você demorou Você demorou Pra vencer Próximo Não, beleza Não, pode ser o maior pra vencer do Magalha Quem sou eu pra votar Então, tudo bem, né? Então, ó Próximo desafio Ahn... E aí? Achei Aqui É uma coisa Que você Deve ter medo, né? Muita gente tem medo disso Então é um É dois É três E vai Toma, toma Corre Pega, pega Muito rápido Eu acho que é ele que tem medo de você Você, diamante Toma Eu não alcanço Toma isso Mas você Você não alcança Você não consegue bater no morcego, diamante Que espécie de super-herói você vai ser que não consegue acertar um morcego Ele é muito rápido Toma Aí, aí Consegui Consegui Ah, garoto esperto Você... Não, meu Você é demais Você é demais Então, agora Vamos pro desafio Esse de... Você tá com barba? Eita E você cresceu Ele tá velhinho Ele tá velhinho Meu Deus Você tá sentindo dor? Você tá com dor? Dói tudo Dói coluna Dói joelho Braço Tudo Mas já, diamante A gente não acabou nem o nosso treinamento Como é que... Como você já tá velhinho? É... Pois é, meu filho O quê? O diamante Ô, ô Tá evitando cachorro agora? Você virou um cachorro? Um diamante cachorro? Meu garganta Meu Deus Ele deve tá... Ai, meu Deus Ele deve... Ele deve tá entalado Peraí que eu te ajudo Peraí que eu te ajudo Peraí que eu te ajudo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, tá entalado E parece que tem um cachorro na barriga dessa criatura Parece que se entalou com um cachorro Eu falei pra você não ficar comendo porcaria? Eu falei pra você não comer porcaria? Se... Se entalou com um cachorro? Que coisa feia Nossa, já pensou Credo Ó Então, eu sei que você tá velhinho Mas eu sei que ainda você pode lutar E essa vai ser a sua última... O seu último teste Ah, se você vencer esse último teste Eu vou te promover a super-herói do meu mundo Então, é um, é dois, é três e... Blaze! Cadê? Achei Vai, Blaze! Então, vai Cuida Cuida Só no... Só no desloca a coluna, hein, meu Porque aí... Aí vai me dar trabalho Vai ser forte mesmo, hein? Você tem certeza que você tá bem? Eu acho que você tá... Diamante 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 Diamante, o que aconteceu? Você tropeçou? Você caiu? O que que tá acontecendo, Diamante? Tô passando mal, meu filho Você tá passando... Não, Diamante Levanta daí Para de brincadeira Que brincadeira é essa? Vamos, você tem que... Você tem muito vilão ainda pra enfrentar Vamos, ó Tá vindo o apocalipse As palavras são... Deixa o like no vídeo E se inscreva no canal Como assim? Diamante Fala comigo Diamante Diamante Vamos, 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 cara Vamos Olha aqui A gente tem muito ainda A gente tem um apocalipse pra sobreviver Parece que você não vê os meus vídeos de apocalipse Tá vindo o apocalipse, cara Vamos, levanta Diamante É sério, Diamante, isso? O que que fala no livro? Sua missão é fazer ele um super-herói Mas tem duas páginas Aproveite bem seu tempo com ele Pois logo Ele sumirá Diamante? Diamante? Ah, Diamante Eu não acredito que... A gente aproveitou mal o tempo, Diamante Ah, Diamante Me desculpa, Diamante Eu não consegui Ah, Diamante Ah, Diamante Por que, Diamante?